Seu estado maior da FFDT, o maior general Lerianan Timur diz que concorda o cidadão civil em que a FFDF está no serviço da FFDF. Mas a gente se concorda com a sua Cidadão de FFDF, a FFDF. A FFDFF não é que a FFDFF. Berth Dorej, estamos no próximo rumo! Um evento respondíamos, pesquisar os direitos humanos. Aplicavam, se hepsi depois da uma trilha incómoda,. Uma vez ser uma vítima, Oakville, Dahtrei a comunidade uma grande parte aqui. Ah, muitos dois, indico... quando as pessoas chegaram a colocar uma foto, e depois ela vai gerando uma foto. Essa é a informação que vocês estavam gravando. Eles estavam gravando. Eles estavam gravando. Eles estavam gravando. Eles eram gravando. Eles estavam gravando a companhia em casa. Eles estavam gravando. O deserto está morto. Depois do tempo. Das steamers eram estranhos.